Bom, aproveitando, já que a gente tá falando num descontrole, hoje a gente vai falar sobre vícios. E quando a gente fala em vícios, a gente fala em vícios dos mais variados. Vícios a remédios e existem outros tantos vícios. Mas quando a gente fala em vícios de remédio, a gente fala de muita gente que talvez nem perceba que seja viciado num remédio. Tenha a total consciência disso. Então o Alex fez um resumo sobre o assunto e a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Dr. Cirilo Tissotti. Vamos ver o resumo? Vamos lá. Um comprimido pra dormir, outro para diminuir a ansiedade, mais um pra aquela dor que não passa e tem ainda aqueles para tratamentos específicos. Você conhece alguém que se tornou dependente de medicação e que quando fica sem o remédio, começa a se sentir mal? As medicações podem ajudar no tratamento de várias doenças ou para trazer qualidade de vida, mas quando usadas de forma irregular, isso pode trazer diversos prejuízos. Isso se deve principalmente quando ocorre a automedicação, quando começamos a tomar por conta própria, sem a supervisão de um médico ou uma dose maior do que foi recomendado. O consumo em excesso de medicamentos pode causar uma série de danos ao nosso organismo, inclusive gerar a chamada farmacodependência. E nesse sentido, acabar tendo abstinência pode se tornar uma realidade para além de efeitos nocivos, como perda de memória, sonolência, irritação e dificuldade de concentração. O vício em medicamentos propaga no cérebro da pessoa uma ação semelhante a de outras substâncias, como bebidas, cigarros, mas com uma capacidade viciante bem maior. O assunto é sério e é o tema de hoje do nosso Plantão Médico. E o assunto é muito sério, porque você viu, 35% das pessoas que usam esses medicamentos, e são vários, não tem prescrição médica. Então elas compram os medicamentos porque acham que sabem o que precisam. Hoje, vamos falar sobre esse assunto? Vamos pedir só para o doutor Cirilo, só vir para cá, doutor, para a gente poder ver as atas. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Prazer em ser com vocês. Você de casa vai mandando suas perguntas, porque acho que aqui a gente vai ter, já muitas vezes, a ajuda para muita gente para saber o que é correto que você está fazendo e o que não é correto. A gente tem mitos e verdades, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro deles? Existem medicamentos fracos que não viciam. Existem medicamentos fracos? Na realidade, não. Toda medicação, ela tem que se diferenciar do placebo. Isto é, ela tem que fazer algum efeito no corpo para ajudar a pessoa que está tomando. Nesse sentido, isto não é uma verdade, porque assim, o vício não é determinado pela força ou fraqueza de uma medicação. E sim pela capacidade que essa medicação tem de criar tolerância. Quer dizer, uma pessoa, as medicações que a gente fala são tarja preta, porque elas vão colocar assim, elas têm um alto índice de trazer tolerância ou dependência física ou psicológica. Mas quando orientada por um médico, bem orientado, paciente, por esse médico, esse médico sabe como dosar, como checar, para que essa pessoa não tenha essa propensão, vamos dizer assim, a se sentir viciado ou dependente daquele medicamento, né, doutor? Claro. Até é importante a gente poder esclarecer que muito do estigma que tem dentro da psiquiatria se confunde com essas medicações que podem ou não trazer uma certa dependência ou vício. Na realidade, essas medicações que são tarja preta, por exemplo, são poucas as pessoas que tomando essas medicações, que se seguindo a orientação médica, não vai produzir qualquer tipo de mal à pessoa. E aquelas que, de alguma forma, começam a abusar, não seguir a prescrição médica, mesmo assim, algumas delas só que ficaram viciadas, não são todas que ficaram viciadas. É, mas também a gente tem que perceber uma coisa, né? Às vezes você começa a se sentir tão bem que você fala, bom, se eu ficar sem o remédio, eu não consigo porque eu estou viciado. Será que você está viciado no medicamento, se está bem acompanhado pelo médico? Ou será que o remédio está te fazendo tão bem que você está se sentindo bem? E você fala assim, bom, é melhor eu não ficar livre dele porque eu não quero voltar a me sentir como eu me sentia antigamente, né, doutora? Na realidade, ocorre o seguinte, quando uma pessoa utiliza a medicação e ela começa a ter uma relação de vício, de descontrole, essa pessoa, ela procura algo a mais. Ela procura se sentir melhor do que se sentiria normalmente. Quando uma medicação era dada porque a pessoa está precisando, ela sente que ela voltou a ser quem ela sempre foi. Diferente da pessoa que está tomando para querer se sentir mais eufórica, para se sentir mais aliviada, né? Coisa que ela não tem normalmente no seu dia a dia. Quer dizer, são coisas bem distintas, então. A gente tem uma pessoa que vai falar do relato dela aqui, eu não vou nem falar o nome dela, mas acima de tudo, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Hoje ela tem 50 anos, mas a sua história de vício começou com qual idade? 16. Ah, você vai aparecer assim, hein? Ah, então ótimo, bem-vinda, viu, Bela? Boa tarde. Aos 16 anos você começou, Malu? Isso mesmo, aos 16 anos eu tive o primeiro contato com remédio para emagrecer. Então, assim, você, mas foi indicado pelo médico ou não? Você soube do remédio, comprou e tomou? Eu fui indicada por um médico na época, eu estava ficando gordinha, fui parar nesse médico, e ele me receitou esses remédios para emagrecer. E assim eu comecei, aos 16 anos, tomando remédio para emagrecer. E aí, depois, quando você percebeu que isso se tornou um vício, já que a primeira vez que você tomou foi justamente por indicação médica? Olha, eu comecei a tomar o remédio e ele começou a fazer um efeito, então a gente perde peso muito rápido, né, interfere no sono. E aí eu comecei a perceber que eu não ficava sem. E quando eu ficava sem, eu ficava mal e eu começava a engordar sem o remédio. E aí ficou aquela montanha russa, né, preciso do remédio, só penso no remédio, estou emagrecendo, se eu paro eu engordo rapidamente. E aquela história toda, né, mudanças de comportamento, todo o combo aí da destruição. Mas você ficou no vício só do remédio para emagrecer ou ele foi se modificando também ao longo dos anos? Eu fiquei no vício só do remédio para emagrecer, mas ele altera bem toda a sua vida, sua personalidade. Eu era uma adolescente calma, de repente eu fiquei agressiva, não dormia, me isolava, não tinha vida social, então assim, quando eu olho para trás, parece que uns bons anos da vida foram perdidos por conta de tentar manter um peso, um corpo que era ilusório ali, então me isolava bastante, ficava aumentando a dosagem, todas essas coisas aí. Quando eu falo usou só, não estou minimizando o vício não, gente, o que eu estou dizendo é assim, às vezes, né, doutor, a gente vê as pessoas que acabam incluindo outros medicamentos, quer dizer, ela tomava a medicação para emagrecer, inicialmente indicada pelo médico, depois juntou com outra medicação para dar euforia, porque ela era eufórica, antes que o medicamento ela ficou apática, existe isso também, né? Claro, geralmente a pessoa que está abusando de algum tipo de medicação, ela começa também a sofrer os efeitos colaterais desse abuso. Então a pessoa, quando ela se automedica, ela entende que ela pode, de repente, usar outras medicações para tentar compensar aquilo que a medicação, daquela que ela está abusando, está trazendo para ela. Então a gente chama isso de vício cruzado. Tem uma que aumenta a excitabilidade, a outra que faz a pessoa dormir, e ela fica usando isso e cada vez mais isso dá uma tendência, a pessoa aumentando cada vez mais a dosagem de ambas. Sim, porque aquela dosagem inicial para ela parece que já não faz efeito, né? Exatamente. E foi bem o que a Malu falou que acontecia com ela, né, Malu? Quer dizer, aquela dose inicial parece que já não resolvia mais, né? Isso mesmo. E aí a gente começa a usar mais remédio e começa a interferir na vida, você não tem mais aquela sua personalidade, aí você se isola, junta com a compulsão alimentar, né? Aí eu acho que o ponto de virada foi que um belo dia eu acordei, o quarto todo girava e você não faz nem a conexão com o remédio. Você não sabe o que está acontecendo, porque a gente estava conversando com o doutor, né? Alguns anos atrás não se falava em bem-estar, em praticar um esporte, alimentação saudável. Então era assim, o emagrecimento ficava por conta do remédio mesmo. Então eu não fazia atividade, não fazia nada. E aí eu vi que eu, puxa, eu acho que eu vou morrer. Começou a me dar um pânico, nesse ponto de virada, assim, onde tudo, realmente o quarto girava, os meus amigos se afastaram de mim. Aí eu comecei a refazer esse caminho e entender que talvez aquela medicação, mesmo que tinha sido prescrita, não estava me fazendo bem. E aí eu comecei a parar. É, e acho que é importante a gente lembrar o quanto que essa conscientização, para muita gente, também não acontece tão fácil, né? Não, não acontece. Isso é um dos grandes problemas, porque a pessoa, num primeiro momento, até para que ela possa tomar e abusar dessa medicação que ela está tomando, ela estava se sentindo muito bem. Às vezes, melhor ainda do que se sentiu nunca na vida, certo? Então a pessoa começa a tomar, a tomar, e aí no primeiro momento não aparecem, assim, as consequências do abuso. É só quando realmente se instala o vício. O que é o vício? O vício é a pessoa se descontrolar frente ao uso dessa medicação, mesmo que esteja acontecendo um monte de coisas ruins em torno, produzidos por essa medicação, a pessoa continua tendo o refém dessa situação, ficar aprisionado nesse sentido. E as primeiras pessoas que, na realidade, começam a trazer essa crítica são os familiares, que percebem que aquela pessoa está se comportando de uma forma diferente do que estava. Você não é mais você, você não é do mesmo jeito que antes. Exatamente, exatamente. Então é aí que, de novo, às vezes a família é muito importante para trazer esse dado de realidade. E a pessoa começa, então, a continuar usando e escondendo esse uso, né? Para que as pessoas parem de criticar e etc. Mas, na realidade, demora um pouco para a pessoa ter crítica. O que muitas vezes já compromete a parte da saúde, né? Vamos ter algumas perguntas surgindo, vamos ver algumas. Pode mandar você de casa a sua pergunta também, doutor Cirilo, viu? Muita gente aí sempre com dúvida, porque às vezes é um remédio para dor de cabeça, é um para dormir, enfim, né? Ó, por que não... Ah, a Sabrina quer saber o seguinte, por que não se pode misturar remédios com álcool, por exemplo, doutor? Essa é uma pergunta muito genérica, na realidade. Quer dizer, no caso aqui, por exemplo, dessas medicações que nós estamos falando aqui hoje do abuso, você não pode misturar com álcool, por quê? Porque ela potencializa a intoxicação do álcool. Então, essas medicações, elas podem produzir depressão do sistema nervoso central, a pessoa pode ter e entrar em situações de coma, crises convulsivas, etc. Ou, no caso dessas medicações que nós estamos falando que são estimulantes, o fato da pessoa beber, ela tem que aumentar a dose do estimulante. E ao fazê-lo, ela corre risco, por exemplo, de infarto, miocárdio, pressão alta, derrame. Nossa, então é muito sério. É muito sério. Vamos para mais uma pergunta? Olha, essa aqui, essa é interessante, Rubens. Analgésico, pode viciar? Depende do analgésico. Na realidade, quando nós vamos falando de analgésicos produzidos pela morfina, por exemplo, são altamente arriscados nesse sentido. Realmente só com prescrição médica. Uma das grandes epidemias que tem nos Estados Unidos é justamente pelo vício do oxicondin, que é derivado da morfina e que as pessoas ficam muito viciadas nesse sentido. Não é que precisam do medicamento para a dor, não. Usam para adquirir um vício mesmo, né? Olha, vamos ver aqui a tabela. Vício por remédios, as características. Uso fora da prescrição médica, quer dizer, mesmo que o médico tenha indicado, já era para ter parado e você não para. Mudança de comportamento e excesso de medicação. Incapacidade de parar quando prescrito. Prejuízo das atividades sociais e uso e exposição a riscos. Quer dizer, é um combo bem perigoso, né? Claro. Essas medicações, elas vêm para o bem. São medicações maravilhosas, mas que se ela foge da prescrição médica, a pessoa, ela não sabe até onde ela pode ir, quais são os efeitos, né? O que pode acontecer nesse sentido. Então, ela precisa se manter dentro de uma orientação séria, médica, né? E é para não trazer essa incapacidade, né? Para com a vida e esse descontrole que aparece com o vício. Verdade. Vamos para mais um mito ou verdade? Olha lá. Vamos ver outro. O vício em remédios pode gerar psicose. Pode? Pode. Jura que pode? Pode ser. Porque tem certas medicações. Por exemplo, a medicação que nós temos hoje, duas delas que nós estamos falando aqui agora, um que é um estimulante e outro que é uma medicação para dormir, dependendo da dosagem e da frequência com que a pessoa usa, ela pode desenvolver um quadro paranoico, que é o caso do estimulante, que é extremamente frequente, a pessoa se sente perseguida. Mas ela visualiza alguma coisa? Tem esse tipo de... Não, na realidade, ela tem um delírio. Ah, delírio. Um delírio de perseguição nesse sentido. Ela tem ideias e que as pessoas estão vendo, estão, assim, que ela está sendo perseguida, literalmente, ou aumenta principalmente, muito frequente também, o delírio de ciúmes nessas horas. A pessoa acha que a esposa está traindo ou o esposo está traindo. Meu Deus, hein? A paranoia, ela se instala nessas medicações. Um outro caso, que é para dormir, que essa é a mais vendida aqui para dormir, a pessoa, dependendo da dosagem, quando a pessoa já está abusando, verdadeiramente a pessoa começa a ter, aí já ter alucinações, certo? Então, quando ela acorda, tem alucinação ou o sonho que ela tem para ela foi real, não foi só? Na realidade, a pessoa começa a ter uma série de atitudes, aonde ela vai até trabalhar, ela sai dirigindo carro, ela não lembra o que ela fez e, no meio desse caminho, ela tem todo um processo de alucinação, quer dizer, ela vai atrás de um sonho e ela vive isso, o sonambulismo, digamos assim, certo? E a pessoa é extremamente arriscada, é uma coisa extremamente perigosa. Meu Deus! Ô, Malu, você passou por essa psicose de remédio e tudo mais ou não? Sim, sim. Sim? Sim! A gente fica assim, muito alterada, agressiva. Você mostrou o moço lá, a celebridade saindo da delegacia, é quase aquilo. Você fica realmente agressivo, você não tem paciência com seus amigos, com seus familiares, você acha que está todo mundo te perseguindo. E eu tive também um pouco de... não foi uma alucinação, mas algo visual que realmente girava, me trazendo um pouco aí de, talvez, um pânico, que aí foi o ponto de virada. Ou seja, esse remédio não está me fazendo tão bem assim, né? Mas você chegou a tomar remédio para dormir também ou não? Eu não cheguei a tomar. Não. Eu não cheguei a tomar porque eu não tinha esse contato, não sabia. Eu, de fato, nem sabia o que estava me acontecendo. Porque, na época, foi prescrito por um médico e eu era cuidadosa, assim, né? Eu era, assim, meio inconsequente, mas foi prescrito e eu seguia aquilo. Falei, bom, eu quero emagrecer. Os efeitos eram bons. Aquele... eu ia perdendo peso rápido, então eu pagava o preço. Depois eu fui perceber que, espera, e a minha vida, e os meus amigos, minha personalidade. O resto, né? O resto. Não vale a pena. E você ficou quantos anos nesse ciclo? Olha, eu fiquei, assim, logo na entrada da adolescência, assim, uns 16, até uns 20 e poucos anos. Ah, foi bastante. Foi bastante. E aí, para, volta, aumenta a dosagem, para, dá aquele efeito gangorra do emagrecimento, que você engorda demais, aí você acaba voltando, correndo. Foi bastante tempo. E como que você conseguiu se reequilibrar, vamos chamar assim? Então, eu fui fazendo umas práticas, né? Como meditação e yoga, fui me conhecendo um pouquinho melhor e aceitando o meu corpo. Sabe assim? A gente tem um corpo que, às vezes, engorda, às vezes, emagrece. Faz parte, né? E um alerta para as meninas em casa, aí, né? Cuidar da saúde, fazer um esporte. É muito interessante do que ficar só querendo ter aquela magreza excessiva também. É verdade. Que não é saudável, né? E buscar uma ajuda médica sempre, né? Sempre. Porque a gente vai no gastro, leva a criança no pediatra, você vai no cardiologista, vai na ginecologista, mas no psiquiatra você não vai, né? Você fala assim, ah, eu não estou maluca. Só maluco que vai no psiquiatra. No psiquiatra. Na verdade, o maluco é que não vai, né? Porque não tem noção da sua necessidade. Quem vai é aquele que quer ficar saudável e livre das doenças mentais. Então, eu acho que esse é um ponto para a gente falar. Porque existe um preconceito muito grande em torno da psiquiatria. Obrigada, viu, Malu? Obrigada, senhor Relácio. Eu que agradeço. Boa tarde. Existe um preconceito muito grande, né, doutor Cirilo, em torno da psiquiatria, né? Claro, principalmente baseado nessas próprias medicações. As pessoas acham que qualquer medicação psiquiátrica vai fazer com que a pessoa fique viciada, que a pessoa deixe de ser quem ela é. E na realidade, não. Quer dizer, quando uma pessoa está precisando de ajuda, a medicação pode fazer a pessoa voltar a ser quem ela sempre foi. Bem, que ela possa lidar com o controle sobre a própria vida. Agora, se a pessoa tem uma doença psiquiátrica ainda não diagnosticada, quando ela usa uma medicação de uma forma inadequada, pode dar um estágio para aquela doença? Ou não? Claro. Pode. Na realidade, é o seguinte, uma medicação, por exemplo, que ela é utilizada de uma forma off-label, sem uma prescrição, a pessoa usa como uma medicação caseira. Às vezes, a pessoa, ela quer se sentir aliviada, ela está sofrendo. Então, o mau uso dessa medicação faz com que a pessoa, na realidade, fique mais estressada. Não é? Então, ele leva a pessoa a ter que lidar com situações na qual ela não estava preparada. Ela já estava doente, agora mais coisas acontecendo, ela se desespera mais e fica mais descontrolada. Por isso, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês, a gente tem que deixar o preconceito de lado sobre qualquer coisa, qualquer assunto, e quando o assunto é saúde, mais ainda. Se você percebe que você não está conseguindo sozinho, sai de uma situação difícil, ou se você vem, ah, mas desde criança eu fui meio tristinho, tente buscar uma ajuda, quem sabe você tem ali, esse é um pequeno sinal do que você pode ver, junto com um médico, ou seja, um psicólogo, um psiquiatra, de acordo com a indicação, de saída para que você seja, de fato, uma pessoa feliz. Estar feliz pode ser uma escolha, né, doutor? Claro, ser feliz a gente precisa querer desear. Agora, a questão, Cátia, é que as pessoas, para elas poderem pedir ajuda, elas precisam primeiro declarar que elas estão doentes. E, na realidade, por exemplo, as mulheres, diferente dos homens, elas têm muito medo de que, a partir do momento que elas forem procurar ajuda, elas vão ficar sem essa ajuda que elas têm muito medo de ficarem deprimidas. Então, a mulher tem muito medo de falar, nossa, o que vai ser da minha vida sem esse comprimido que está comigo? Já o homem, ele tem uma questão que, assim, ele se declara impotente. O homem tem essa questão da masculinidade, que ele precisa ser forte, ele não pode ser fraco e ficar dependente. Então, a ajuda, ela, para ser pedida, ela precisa passar por esses dois obstáculos. Na mulher, ela sentir que ela não vai ficar deprimida, ela vai sair da depressão. E o homem é que ele, o que faz ele fraco é justamente esse descontrole. Para convidar o vídeo, o colega ali que acabou de se fazer o vídeo. A gente mostrou do Diego Alemão. Então, olha, gente, vou passar para vocês contatos, doutor Cirilo Tissotti, é arroba Cirilo Tissotti, e aí você tem informações ali de saúde mental acima de tudo e não tenha preconceito em buscar uma ajuda. E muitas vezes, a gente fala, a família tem que ficar de olho. Mas a gente vê alguns casos, como a gente viu recentemente, até da própria Val, e que a família não percebia nada de diferente. Então, comece a olhar para dentro de você e sentir algo que você não consegue controlar, sabe? Você se modificar, o médico é sempre a melhor indicação. Obrigada mais uma vez, espero mais vezes, viu?